desbrava galera do desbravando capital estamos aqui no ponto geodésico ou seja centro geodésico da américa do sul é um local onde nós estamos no meio do continente da américa do sul e aqui e aqui fica em cuiabá mato grosso e aqui tem um ponto turístico né que você é um obelisco e aí o legal desse obelisco é que ele vai você tem marcações aqui no chão de qual que é a distância para outras capitais por exemplo brasília está 878 quilômetros daqui e assim ainda você tem belo horizonte depois tem rio de janeiro esses daqui eles não marcaram a quilometragem né acho que é só são as capitais principais capitais de cada país vai indo as capitais do estado e aí e aí eu vou mostrar algumas mais para cá e aí é legal aqui que você vai indo você tem coisa que tem da capital de estado né Manaus então as ação é como se fosse a distância ali fosse ao centro e aqui as distâncias para cada uma delas aqui é George Town que é das Guianas né Guiana acho que Guiana e Suriname também e aqui você tem Belém por exemplo capital do estado eu vou mostrar todos porque vocês já conhecem então é legal da dimensão aqui como se fosse a América do Sul com todas as capitais de estado e capitais dos países também é isso meus amigos e aí e aí o De prova!